e hoje eu vou fazer um escondidinho com batatas e carne seca vou fazer uma forma pequenininha de 20 centímetros porque somos só nós a família em casa prefiro fazer uma refeição que acaba do que deixar sabe então eu tenho cebola a carne seca eu comprei essa aqui no mercado foi que eu encontrei eu tenho 500 gramas talvez seja até muito mas não tem problema depois a gente usa para outra coisa depois eu vou ver se vou usar tudo mas a batata são 750 gramas a gente vai fazer aqui com cebola vou fazer um creme branco para misturar na batata vou mostrar para vocês direitinho como que a gente vai fazer e peguei um catupiry que eu tinha na geladeira conforme for eu ponho um pouquinho na carne seca para deixar ela mais úmida tá então vou começar a fazer colocando as batatas cobrindo com água fria e colocando para cozinhar seguinte quando começar a ferver então aqui eu coloquei a batata na água fria vou esperar ferver quando ferver eu vou contar 10 minutos tirar a batata e dar um choque térmico nela e descascar vou mostrar para vocês tá por enquanto deixar ela aqui começar a ferver contar 10 minutos aqui a minha carne seca eu joguei a fora a água onde ela tava tô colocando uma água fresca e vou deixar por 30 minutos na pressão eu vou usar uma cebola inteira então a cebola eu parto ela em quatro aí tiro a casca acho sempre mais fácil tirar a casca com ela partida em quatro e agora eu vou cortar ela aqui olha fazendo de comprido tá vou cortar aqui deixa eu mostrar eu tô sozinha aqui para filmar mas eu vou querer ela assim olha toda de comprido para colocar na nossa carne seca tá eu vou cortar ela toda aqui toda ela ok então agora ficou 15 minutos deixei 15 porque quando a gente coloca o garfo deixa só eu desligar aqui o fogo quando a gente coloca o garfo o garfo tem que entrar um pouquinho tá 15 minutos no fogo quando começou a ferver eu vou escorrer elas aqui vou jogar uma água fria em cima e depois colocar num banho gelado já mostro para vocês que eu tô sozinha para filmar eu não consigo então vou virar elas ali para escorrer e jogar água fria em cima aqui a minha carne seca que já tá na pressão e assim a gente vai continuando bom então já joguei bastante água fria aqui nela e agora mas para elas gelarem realmente eu vou dar um banho gelado aqui numa água com gelo assim eu consigo mexer nelas descascar e elas ficam frias eu quero elas frias tá então aqui vou deixar elas um pouquinho na água gelada até eu sentir que elas estão já bem frias e vou descascar enquanto a batata está esfriando deixa eu só mostrar aqui meu pré-preparo eu já piquei a salsinha uma cebola dedo de moça picadinha cebola e alho já picadinho e aqui eu tenho um talo de alho poró que eu vou partir ao meio para poder lavar e agora eu vou fatiar ele bem fininho misturar com a cebola e colocar junto na carne seca então agora eu vou fazer o meu molho branco que vai misturado nas batatas então eu tenho aqui um medidor que é dois terços de xícara eu vou colocar duas vezes de leite e uma vez de creme de leite fresco e vou deixar essa mistura de leite com creme de leite aqui separada agora é o seguinte eu vou derreter 50 gramas de manteiga e assim que ela derreter vou colocar a farinha de trigo que são 90 gramas então olha vai ter tudo escrito direitinho embaixo da receita aqui a farinha 90 gramas eu pesei 90 gramas e depois eu vi que é o seguinte é uma meia xícara mais uma colher de sopa tá para ter 90 gramas então primeiro eu derreto aqui a manteiga a minha manteiga derreteu então agora eu vou colocar aqui do lado a farinha meia xícara e mais uma colher de sopa de farinha de trigo comum porque eu quero o meu creme leite frio ele vai ficar bem grosso tá é um creme branco que a gente vai fazer é bem grosso misturo um pouco aqui e o fogo tá médio para baixo eu só quero cozinhar um pouquinho essa farinha um minutinho e agora eu entro aqui com a minha mistura de leite com creme de leite leite que tá leite frio tá leite com creme de leite frio aqui e vou mexendo com o fuê sem parar e para ele formar um creme branco me lhe segura esse creme lá colocando aos poucos o leite com creme de leite e vou mexendo bem com o fuê bem vigorosamente assim olha para ele não formar pelotinhas o primeiro eu misturo e aí eu entro bem eu tô usando esse fuê que é com silicone assim ele não risca minha panela que é uma panela antiaderente tá tá aqui e pronto quase o resto e agora vou temperar esse creme com sal pimenta e noz moscada bom então deixo aqui no fogo e até ele olha vai ficar um creme bem espesso e eu vou esperar ele ferver mexendo sempre vou aumentar um pouquinho o fogo tava no baixo agora tá no médio assim ele vai ferver e formar esse creme grosso e sem parar de mexer e aqui é o ponto que a gente quer quando ele começa a soltar da panela olha um creme esse creme demorou que uns cinco minutos aqui na panela mexendo tá então agora eu vou ligar o fogo e aí vou colocar noz moscada já vou também desligar o da carne seca e agora vou colocar aqui noz moscada eu gosto sempre de ralar na hora porque eu acho que dá um outro sabor tá se você só tiver aquela já comprada não tem problema mas eu vou colocar então noz moscada e sal e pimenta do reino e aí eu experimento vejo como é que tá e deixo ele aqui já separado para amornar eu vou usar ele morno deixo ele para amornar vou experimentar o sabor e deixo ele porque a gente vai usar ele morno então agora eu vou preparar as batatas enquanto isso ele vai amornar agora eu vou tirar as batatas dessa água gelada eu já tô com o meu creme esfriando tiro elas daqui olha o meu creme eu passei para um bolo deixei ele aqui quietinho esfriando e aí pronto e aí vou agora descascar as batatas e vou ralar ela dentro de uma assadeira no ralo grosso eu vou descascar e secar com pano de prato a gente não quer as batatas muito molhadas tá então pega um pano seco aí eu vou descascar e ralar elas tem que estar bem frias tá ela tá ainda olha bem geladinha porque tava com água com gelo mas se você quiser preparar antes você pode cozinhar deixar esfriar descascar e deixar ela bem sequinha numa travessa na geladeira e ralar na hora que for fazer o bolo a torta então eu tô com minhas batatas descascadas o que acontece eu deixei 15 minutos elas na água fervendo mas eu vejo agora que eu deveria ter deixado 10 tá porque elas quando foi descascar ela saiu um pouquinho da parte da batata de cima então 10 minutos é o suficiente então agora eu vou pegar elas de qualquer maneira elas estão frias bem geladinhas e vou descascar e vou ralar no ralador grosso elas todas tá já mostro bom então gente escorri aqui a minha carne seca da panela de pressão e agora tô desfiando ela assim com dois gachos bem simples ela tá super macia ficou 30 minutos desde que pegou pressão tá vou desfiando e já vou fazer um refogado com ela agora é o seguinte eu deixei numa água fria né numa água na noite de ontem para hoje aí hoje de manhã eu troquei a água e agora na hora do almoço eu troquei a água para colocar na pressão então foram três águas na verdade e mesmo assim a carne tá bem salgadinha não tá muito dá para comer mas tá salgada então o que eu vou fazer eu vou por menos sal ali na batata que aí vai compensar com o sal da carne e aqui nesse preparado aqui refogado não vou por nenhum sal e aqui eu coloquei um pouco de manteiga junto com um pouco de azeite de oliva porque os dois juntos o azeite não deixa a manteiga queimar ficar com aquele gosto queimado e a manteiga dá um gostinho muito bom né então vou pegar aqui a minha cebola e alho poró colocar uma cebola e um talo um talo de alho poró vou refogar aqui até tá quase só se ficando assim douradinha tá e não vou por sal porque a carne já tá afogada então aqui a minha cebola com alho poró começou a dourar eu vou colocar dois dentes de alho picados e mexer eles até eles rapidamente cozinharem e aí vou colocar a carne e a água também já colocar a plantinha verde moça que eu tinha aqui preparado picado e agora é o seguinte deixa eu só mostrar a minha que eu já untei com manteiga e vou enfarinhar com farinha de rosca tá eu tenho assim pão que a gente guarda e depois torre e bate então eu vou untar e enfarinhar com farinha de rosca aqui com meu refogado olha já bem douradinho tá essa cara bem gostosa tudo cozido o alho tudo vou colocar a minha carne seca que são 500 gramas eu tô achando que vai ser muito para o meu escondidinho de hoje mas aí eu guardo ela já temperada depois posso fazer outro uso porque nossa é muito bom a carne seca né então aqui misturar bem vou regar com um pouquinho mais de azeite para ficar bem molhadinho e não vou pôr queijo viu eu tinha pensado de pôr um pouquinho de catupiry mas não vou pôr não vou deixar assim e pôr a salsinha vou abaixar o fogo e vou pôr salsinha duas colheres de sopa assim de salsinha aqui tá pronta a minha carne para entrar no escondidinho então aqui é o seguinte a minha batata que tá ralada aqui aqui eu tenho meu creme branco olha ele fica bem grosso tá vendo eu vou só dar mais uma batidinha nele aqui que ele dá uma amolecida que ele já tá assim e morno para frio pronto e vou virar esse creme branco na batata todo ele e na batata agora eu vou misturar esse creme com a batata então não vou colocar mais sal eu não tinha colocado sal na água da batata tinha só colocado aqui no creme eu vou misturar com as mãos que vai ficar mais fácil então olha aqui o creme com as batatas fazer bem misturado e agora vou montar o meu escondidinho e para ficar bem direitinho e tem problema ela tá pegando um pouquinho da farinha de rosca não tem problema dá uma acertadinha e pronto agora eu vou colocar a carne seca aqui em cima e pronto metade agora vou por a carne seca então aqui eu dividi a minha batata com creme em dois porque metade vai embaixo metade vai em cima então primeiro eu vou colocar na primeira parte embaixo e vou achatar bem para ela ficar bem lisinha e olha que a gente pode fazer também molhar a mão no óleo que ele não gruda né a batata mas aqui já deu óleo com espátula então vou colocar metade e forrar toda a forma e acertar aqui para ficar bem lisinha no fundo e aqui e colocar metade e pronto agora talvez com a minha espátula seja mais fácil acho que sim ó para ficar bem e então tá morna já morna para quente ainda aqui vou espalhar ela e vamos ver se vai toda quanto que vai assim é bom que eu aproveito e falo para vocês e olha e aí e aí e aí e aí e aí e por um pouco mais deixa eu ver olha quanto que deu aqui de carne seca eu acho que foi dois terços tá vai sobrar só um pouquinho 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 vou dar uma caprichada na carne seca aqui e vai ficar com uma camada bem caprichada e agora vou cobrir com o resto da batata então deixa eu mostrar para vocês quanto que sobrou da minha carne seca olha sobrou só um pouquinho mesmo agora vou pegar toda essa batata que sobrou aqui que a outra metade e fazer a mesma coisa que eu fiz antes eu vou com a mão espalhando para ser mais fácil depois só passar a espátula e aí e aí e aí e aí e aí tá bem certinho até em cima dessa forma de vinte centímetros tá e agora vou alisar com a espátula pronto toda batata olha aqui do lado mostra dele toda batata então aqui vou só alisar e já mostro e aí então gente olha alisei bem com a espátula se você não tiver uma espátula fácil na mão que você pode fazer é untar a mão com óleo ou com azeite e aí passar que ele deixa lisinho assim tá ele não gruda então pronto aqui agora vou pegar queijo parmesão polvilhar e levar para o forno então eu mostro para vocês assim que sair do forno e eu fatio uma um pedaço e mostro a gente tô tirando do forno olha que linda ficou exatamente 50 minutos no forno tá para ficar assim bem douradinha borbulhando aí a gente solta deixa eu pegar uma faquinha aqui que ela grudou pronto e aí olha vou abrir um pedaço e aqui olha que linda que fica na lateral dá para ver a carne é um escondidinho mas é um escondidinho diferente muito gostoso gente deixa eu mostrar então para vocês como que fica olha fica bem cremoso porque a batata ela é bem cremosa né deixa eu pegar um prato aqui para colocar e olha delícia de quantí tchau 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 Obrigado.